Mas hoje é mais feliz, né? Ah, desejo muita felicidade, muito amor. Quem já venceu até agora, agora que termina, né? Graças a Deus. Que vem muitos anos, né? É, que vem muitos anos a vinda. Essa é Carmen, de 86 anos, casada com Benedito, que comemorou 103 anos de vida. Eles são de Pouso Alegre e celebraram duas datas consideradas raras hoje em dia. Ele vive mais de 100 anos e os dois têm 70 anos de casados. Eles ganharam uma festa com missa e até a presença da Companhia de Reis Estrela de Belém de Silvianópolis, o que os fez relembrar o passado. A vida do casal se passou quase toda no bairro Anhumas, zona rural, onde fizeram amigos e tiveram 14 filhos, sendo que 10 estão vivos. Eles estão sempre com um sorriso no rosto e vivem com saúde, tudo à base do amor. Segui a minha vida de casado, na fé do Nosso Senhor. Porque antes de eu casar, eu fui rezar pra ela primeiro. Minha mãe, me dá uma senhora pra mim. Só uma só. Não quero duas, não. E estou seguindo até hoje. E como que é essa vida há dois? Tantas décadas juntos? Ah, como diz o outro, é meio difícil, mas a gente vai vencer, né? Com amor? É, com amor. Tive meu filho tudo com amor, graças a Deus. Minha família muito boa. Que eu amo meus filhos, amo meus netos. Tudo unido. Ele perdeu os pais em meados da década de 1930 e sempre trabalhou na roça. As vidas dele e de Carmen se cruzaram nos bailes. Bodinho, como gosta de ser chamado, era sanfonista e ensinou as irmãs de Carmen a dançar. Ela foi a última irmã que ele conheceu, pois era a caçula, um amor que já dura 70 anos. Aí, a da radeira, eu faço que o nosso senhor estava vinhando, falei, aquela para se dar certo. A caçula, uma nova. Aí, fomei, fomei, a gente tem que casar, né? Aí, falei, agora é que a gente tem que trabalhar, né? Carmen começou a trabalhar na roça quando criança, para ajudar o pai. Quando ela se casou, ajudou o marido e cuidou dos filhos. Enquanto o Benedito trabalhava em lavouros de feijão, arroz, café e milho. A vida foi acochada. Criei da ICI lá, foi acochada. Não pude dar escola para ele. Trabalhava aquele burro. Era ele, não tinha nem roupa. Agora, hoje, a roça está uma delícia, está muito bom. E, graças a Deus, criei da ICI, sinto de não ter dado a escola para ele. Mas, trabalhar eu ensinei, ser direito eu ensinei, usar droga, eu falei pra ele, dá ICI. Se eu ver eu sei usar droga, dá ICI. Não toma menção de mim, que não põe menção de vocês. Graças a Deus, é ela. Nunca, nunca parti do ICI. Mesmo com as dificuldades da vida, o casal é feliz e cultiva momentos de alegria. Ela sempre gostou de dançar. Já Benedito era sanfoneiro e lembra com detalhes, que ficava de olho nas filhas enquanto se apresentava. Vai nos bailes, eu estou tocando sanfone e correndo os olhos. Se desse uma fé, eu fechava o sanfone. Vamos parar, gente. Vamos continuar outra vez. Agora, antigamente, era muito de respeito. Benedito conta que bebia muita pinga e correu risco de ter cirrose. Um dia ele bebeu, acordou no meio da roça, na chuva, e decidiu ir até com o goial de bicicleta, quando conta que recebeu uma graça de Nossa Senhora e parou de beber pinga há mais de cinco décadas. Aí cheguei no mercado, tinha um restaurante na banda de carro, tinha um bigode, amigo meu. Ó, tchau, tem resto de comida aí? Ah, Benedito, tem, mas tem que entrar. Pode entrar. Eu peguei o chapéuzinho e põe a mesa. Pus a mesa, sim, ó. Eu ouvia Nossa Senhora. Ele tá fazendo chorar, vai tirar a minha maquiagem. Em cima da mesa. Fiz o pedido. Graças a Deus. Sessenta anos. Cheiro a pinga, cheiro a água, cheiro a água. Toda essa história foi revivida como um filme na celebração do aniversário dos dois. A família se emocionou com a música Utopia, de Padre Zezinho, durante a missa. O tema fala das dificuldades vividas por uma família que não teve escola ou dinheiro, mas trabalhava e tinha o amor. A filha lembra que eles viviam à luz de lamparina, no colchão de palha, mas com carinho nos pequenos gestos. A gente morava numa casinha de dois quartos, a sala, a cozinha, onde a gente não tinha banheiro e a gente dormia praticamente um em cima do outro. Então a gente passou muita dificuldade. A gente, eu e meus irmãos quase que não conhecemos a escola. Mas por que eu me emocionei naquela música? Porque o essencial não faltou. Nós eram irmãos unidos, onde tinha o verdadeiro amor, que a gente aprendeu no colo dos nossos pais. A fé que eu trago hoje comigo e os meus irmãos, a gente aprendeu deles. O meu pai, eu vejo um grande gesto de amor dele por nós, é que hoje as mãos dele, ele sente muitas dores por conta da inchada. O Padre Heraldo foi quem celebrou a missa em homenagem às bodas de 70 anos do casal e também aos 103 anos do Sr. Ditinho. Em 18 anos de sacerdócio, essa foi a primeira vez que o senhor pôde fazer uma celebração dessa? Sim, foi a primeira vez e estou muito feliz por esta oportunidade. Há muitos padres que até têm mais de 50 anos de padre. Alguns nunca celebraram 70 anos e outros celebraram uma ou duas vezes no máximo. Então é uma graça muito grande. Essa família que tem sete décadas é bem grande. Ela já tem dez filhos, 24 netos, 29 bisnetos e dois tataranetos. E a gente quer saber agora das bisnetas desse casal, o que os bisavós deixam de exemplo para vocês. Lavine, o que você aprendeu com eles? Eu aprendi a ter muito valor na vida. Eles são um exemplo, de 70 anos, 103, por aí. Eu tenho muito o que aprender com eles pela maneira e pela sobrevivência que eles têm. Com o carinho, o amor. E você, Dani, é a única bisneta que deu dois tataranetinhos para eles, então. É esse exemplo de vida que você tenta passar para os seus filhos hoje? Sim, com certeza. Eu sou muito feliz por isso, né? É muito importante a gente estar vivendo isso difícil, estar vivendo isso hoje em dia, né? E, graças a Deus, eu sou muito feliz, Daniel. E ele ser o primeiro tataraneto deles, né? O outro de 13 anos, o meu, não veio, mas é o tataraneto também deles. Eu sou muito feliz. Nossa, eu adoro eles. Nossa, eles são uma belezinha, gente. Essa família cheia de amor também tem uma vantagem, a longevidade. Isso porque, além de ter um patriarca centenário, já tem outras pessoas na família que chegaram há, pelo menos, 100 anos de idade. E o Sebastião, que é o filho mais velho, tem 70 anos. Quanto um pouquinho para a gente dizer? 70 anos, graças a Deus, né? Com bastante saúde, já sofri muito nessa vida. Trabalhei, comecei a trabalhar na minha vida com idade de 10 anos, com uma enxadona grandona, assim. É, meu avô morreu com 120 anos, dia do aniversário dele, ele faleceu. Ele tem sangue de índio, é neto de índio, isso aí. Por isso que ele está aturando bastante. Agora hoje foi o dia mais feliz da vida de vocês? Graças a Deus. Tenho, eu sei, tudo do meu lado, graças a Deus. O amor? O amor. E a gente vai lhe ver, né, e ele também. Vamos vencer, se Deus quiser.